Quase 75 milhões de pessoas habitam as áreas de risco que podem ser afetadas por tempestades intensas e tornados nas próximas horas. O alerta é do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos. O número de vítimas subiu para 29 em pelo menos seis estados. Os governadores do Alabama e da Geórgia decretaram estado de emergência. Nas cidades mais afetadas pelos tornados de domingo, equipes de emergência intensificaram as buscas por sobreviventes. Cidades inteiras ficaram irreconhecíveis e centenas de residências foram destruídas. O presidente Barack Obama ofereceu condolências e prometeu ajuda do governo federal para as regiões afetadas.